Vai prestar Enem em vestibulares? Aposto que você está mirando em alguma universidade e já tem a sua favorita, né? Vou te mostrar o ranking das 10 melhores faculdades públicas do Brasil, avaliado pelo Ranking Internacional QS, World University de 2023. Será que a sua está entre elas? Já deixa o seu joinha e vem conferir agora! Fala, galera! Eu sou o Filipe, professor de Química aqui do estúdio, e vou mostrar para vocês o top 10 melhores universidades do Brasil. Preparado? Em primeiro lugar, USP, Universidade de São Paulo. A USP está no ranking de diversas pesquisas internacionais e se encontra entre as 100 universidades de melhor reputação mundial. Considerada uma das melhores do mundo na área de saúde, tem altos níveis de empregabilidade nas mais diversas áreas, além de ser uma das 10 universidades mais sustentáveis do mundo. Em segundo lugar, Unicamp, Universidade de Campinas. A Unicamp responde por 8% de toda a pesquisa acadêmica no Brasil, 12% da pós-graduação nacional e mantém a liderança em número de artigos publicados anualmente. E dera o ranking nacional de publicações científicas nas revistas internacionais catalogadas. A Unicamp é um polo científico e cultural onde milhares de profissionais formados atuem em empresas, governo e organizações sociais. Ou seja, ela contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Em terceiro lugar, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ é a maior universidade federal do Brasil e é a quarta maior em produção científica do país. Tem um parque tecnológico com startups e centros de pesquisas de grandes empresas. Isso leva serviços à população e aprimora a formação dos alunos. São mais de 500 vagas em alojamentos e oferecem refeições a baixo custo nos restaurantes universitários. Quarto lugar, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A Unifesp é tradicionalmente reconhecida na área da saúde e expandiu seu campo de atuação na última década. Ela se destaca pela alta qualificação do corpo docente, o ensino internacionalizado e as políticas de assistência estudantil. Por ano, quase 400 estudantes fazem intercâmbio em instituições de outros países. Tem um hospital universitário, que é centro de referência no país. Além de ter programas de assistência estudantil, tais como alimentação, moradia e transporte. Conheça mais sobre a Unifesp nesse link que está na tela. Quinto lugar, a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. A Unesp promove o desenvolvimento de pesquisas básicas e tecnológicas em todas as áreas. Oferece várias oportunidades para o aluno se aprimorar na prática. Existe uma grande quantidade de laboratórios e a carga horária é superior ao mínimo determinado pelo MEC. Tem programas de auxílio aos alunos, restaurantes, moradias, assistência médica, participação em congressos. Além disso, a Unesp tem convênios com 300 universidades do exterior e a possibilidade de dupla diplomação. Conheça mais sobre a Unesp nesse link que está na tela. Sexto lugar, a Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tem como destaque os investimentos na área de pesquisa e inovação. Entre os diferenciais da UFMG estão cerca de 900 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e mais de mil registros de patentes, mais de 3,5 mil ações e projetos de extensão universitária, convênios com instituições nacionais e internacionais para intercâmbios, programas de assistência estudantil para ajudar os alunos a cursarem a universidade até o final. Sétimo lugar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é centenária, com a infraestrutura super bem mantida. É reconhecida pelo seu programa de assistência estudantil e por ser um setor de pesquisa renomado. Tem um programa de iniciação científica bem estruturado para integrar os alunos nas áreas de pesquisa. São disponibilizadas ali várias bolsas institucionais. Foi criada uma rede de graduandos com uma formação completa para incentivar os alunos nas áreas de desenvolvimento tecnológico e inovação. A universidade proporciona uma área de estágios bem atualizada no site da instituição. Além disso, existe um espaço para os alunos estagiarem dentro da própria universidade. Oitavo lugar, a Universidade de Brasília. Algumas características marcantes da Universidade de Brasília são a infraestrutura oferecida em seus campos e o investimento em atividades para os alunos desenvolverem um aprendizado mais amplo e integrado. O campus Fazenda Água Limpa tem mais de 4,3 mil hectares destinados à preservação ambiental e à produção acadêmica. Oferece bolsas de iniciação científica e de iniciação à docência, além de oportunidades de intercâmbio. Tem programas de assistência estudantil para ajudar os alunos a permanecerem na instituição até o final do seu curso. Nono lugar, a Universidade Federal de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, investe muito na expansão da pós-graduação e da pesquisa, além de apoiar centros tecnológicos no estado de Santa Catarina e desenvolver uma série de projetos de extensão voltados à sociedade. Tem mais de 620 grupos de pesquisa, reunindo professores, técnicos e estudantes, que desenvolvem milhares de projetos e publicações em revistas científicas mundo afora. Também se destaca na extensão, que realiza muitas iniciativas com impacto direto na sociedade. A Universidade Federal de Santa Catarina tem se internacionalizado e atualmente tem mais de 300 convênios com 38 países. Décimo lugar, a UFSCar, Federal de São Carlos. A UFSCar foi a primeira instituição federal de ensino superior do interior do estado de São Paulo. A Universidade se destaca pelo alto nível de qualificação do seu corpo docente. Quase todos os professores desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. São 48 departamentos acadêmicos da Universidade. Eles estão divididos em 800. Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências de Ingestão e Tecnologia, Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade, Ciências Exatas e de Tecnologia, Ciências Humanas e Biológicas, Educação e Ciências Humanas e Ciências da Natureza. E aí, a faculdade escolhida está no top 10? Conta pra gente nos comentários! Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar ligado que logo tem mais dicas pra você! Até a próxima!